Wallace de Souza Azevedo foi preso pela Polícia Civil no município de Medicilândia, Sudoeste do Pará, suspeito de ameaçar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a polícia, Wallace teria ameaçado divulgar fotos íntimas da vítima caso ela não voltasse com ele. De acordo com a polícia, durante o depoimento, a vítima contou ainda que na noite anterior à ameaça, ao entrar no Instagram, percebeu que o ex-marido havia criado um perfil e utilizado uma foto íntima dela na foto de perfil da conta, além de estar compartilhando outras fotos na rede social. A vítima relatou aos agentes que o ex-companheiro a estaria perseguindo, controlando suas ações e mandando mensagens insistentemente para ela. A equipe da Polícia Civil de Medicilândia, ao realizar diligências buscando o suspeito, o encontrou e o conduziu para a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Ele deve responder por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. Aplausos